Tem que atualizar seu meme. Agora é na Fili. Belo desastre é como o próprio nome já indica. Um belo desastre. Ele é muito parecido com After, se a autora do After tivesse feito pelo menos dois meses de terapia. E sim, esse filme também parece ter sido gerado por uma inteligência artificial que passou tempo demais no Watchpad. E o que eu mais gostei nesse filme é que os personagens... Só pra constar, velho, o Watchpad é um lugar, é um ambiente perigoso de você estar e se habitar. Porque... Tudo lá reina, mano. Você pensa em algum casal, a existência de algum casal na vida. Lá vai existir. Personagens, em especial a protagonista, tomam as decisões mais burras e questionáveis que eu já vi. Logo de cara você já vê isso. O filme começa com a protagonista Abby fugindo do pai dela porque ele obriga ela a ser... É amargo? Imagina se você tomasse strike a cada vídeo que você assistisse lá. É, cara... Aí não existiria canal de reação, né, querido? ...uma jogadora de pôquer. E, aliás, ela é uma das melhores do país. Só que não é isso que ela quer pra vida. Não, não, não. Ela prefere ir pra faculdade ao invés de ser rica pra caralho. Não tem o menor sentido. É tipo o Neymar largar o futebol pra cursar educação física na PUC de Campinas. E assim que ela chega no dormitório da faculdade, ela encontra sua amiga América e o namorado da amiga, o Shapley. Como você pode ver, o nome das pessoas dessa cidade são geradas por um captcha. E eles levam a Abby pra assistir a uma luta clandestina num circuito chamado... E a mensagem não tá aparecendo de novo? Não, não. Eu vi. Mas como é que vai ter coisa desagradável num vídeo de Seijinho? Não sou eu que controlo isso. O Círculo. Que assim como o Clube da Luta tem a importantíssima regra de não falar sobre o Círculo. Que todo mundo quebra porque o lugar tá cheio. Mas a Abby não gosta muito do ambiente e quando ela se vira pra ir embora desse lugar imundo, ela tromba com o Travis, que é o atual campeão do Círculo. Eu gosto muito que ela fica toda desconcertada só porque ela tocou nele. Caramba, Travis Scott e Abby Camargo no mesmo elenco? É muito pesado, pô. Até faz essa cara esquisita. Isso daí era pra ser sensual? Parece a cara que a gente faz quando a gente caga e bate a agunha da privada no seu c... Nossa, nem eu recebo. Você conversou comigo o dia inteiro. Pra que você quer um oi na live, meu? Deve ter assistido muitos Aki Kodis e Gemos em ação pra ter ficado desse jeito. Ah, e nesse círculo, por algum motivo, eles lutam de calça jeans. Eu sei que... E eu já falei que... Na verdade, agora que eu tô pensando... Na hora que eu vi de WWE Ganko, eu falei, não, é na Firi. Tem que atualizar seu meme. Só isso. Já tinha conversado com você. Numa luta clandestina, você pode usar a roupa que você quiser. Mas por que eles deliberadamente escolheram uma que restringe o seu movimento e te dá a sua dura? Eu já falei isso uma vez e eu volto a repetir. Se eu olho pra você de longe, parece que ele tá nego. Sim, é porque eu peguei uma tampinha verde. Essa tampinha verde aqui. E aí o chroma key tá atrás e ele é verde. Então ele simplesmente cria um vazio no meu olho. Enquanto o seu higiene tá de óculos. Luta clandestina é pra você usar pó e esteroide. Não calça jeans! Daí no meio da luta, o suéter da Abby se suja com o sangue do adversário do Travis. E curiosamente, o filme quer que a gente ache isso sensual. Eles até colocam slow motion na cena. Isso não é sensual, dá pra contrair malária, sim. A Abby então volta pro dormitório e fica fantasiando com o Travis durante o seu banho. E no dia seguinte ela descobre que o Travis é primo do Shapley. E também vai pra mesma faculdade que eles. Aliás, ele luta exatamente pra conseguir pagar a mensalidade. E também provavelmente pra pagar todo o hipoglossio que ele deve precisar. Daí a Abby começa a stalkar o Travis no Instagram. E fica admirada com uma fotinho que ele postou dele se preparando pra lutar. Sendo que esse idiota luta em clandestino e ele não era pra falar do círculo. Não era a regra número 1. O que você tá postando foto, seu animal? Primeira regra do clube da luta. Não fale sobre o clube da luta. Selfie pro clube da luta. Travis percebe a Abby stalkando ele e ele decide chamar ela pra jantar. Claro, ela recusa porque, segundo ela, ele não faz o tipo dela. Mas ela aparece no encontro mesmo assim. Não fala do meu tipo. Eu só fiquei fantasiando sobre você no banho. E pra deixar claro que esse encontro não é um encontro, ela vai de moletom. Primeiro, que o encontro pode ser um encontro mesmo de moletom. Acho que a única roupa que desqualifica um encontro como um encontro é a de padre. Ou a de freira. Ou uma camiseta do Fortnite. Segundo, se ela... Ele falou o que eu tô pensando? O que ele falou? Não queria ir. Era só ela não ter ido. Ninguém tá te obrigando a nada. Eu sou imbecil. Eu tô começando a achar que o pai dela nunca... Hogwarts Legacy tem um clube de duelos. Ah, isso aí não é errado. Já que eles têm duelos na frente da turma, né? Mas uma das missões... A professora de transfiguração deixa claro que... Ela sabe da existência do clube, mas deixa porrada como é mesmo. Ah, não é outro problema, né? Eles fazem duelos na frente das turmas. Então, não é uma coisa tão incomum, Hogwarts. Duelos. Não, um troço bem normal. Obrigou ela a ser jogadora de pôquer. Ela que simplesmente presumiu isso. No dia seguinte, ela acerta um frisbee no saco de um rapaz que estava passando. E de alguma forma, isso causa uma enorme quantidade de dor nele. Sendo que um frisbee pesa menos que 200 gramas. Que porra de bola frágil que você tem, cara? Vai num médico. Ainda bem que ele já tem cara de ser pai de duas filhas pequenas já, porque ele parece que ficou estéreo. E quando a Abby volta pro dormitório, ela tenta tomar banho, só que o chuveiro tá sem água. Graças a Deus, a gente não vai ter que ver a Abby se masturbando pensando no Travis de novo. Então, ela e a América pedem para dormir no quarto do Shepley. Ei, Abby está ficando. Só ficar fora do quarto do Travis, ok? Mas por que ela tá gritando se ele tá logo atrás dela? E por que exatamente ela precisa dormir lá só porque ela tá sem água? Não é só tomar banho, escovar o dente e voltar pra dormir no seu próprio quarto? É tipo você pedir pra cagar no banheiro de alguém só porque você tá sem internet. Enfim, ela descobre que o Travis também mora. Não, mas aí tem um ponto porque as pessoas ficam paradas no banheiro hoje pra ver o Tik Tok, ver o Tik White, ver o Shorts. Então, as pessoas sem internet no banheiro. É, mas só pode... É só você pedir o Wi-Fi. Fora lá e mesmo assim, mesmo odiando esse cara, ela ainda quer dormir lá. Novamente. E esse cachorro, mano? O cachorro, literalmente. Caguei que você tá gravando, mano. Você não precisa dormir lá. Da mesma forma que ela não precisava ter ido num encontro com ele. E ela fica ainda mais enojada quando ela escuta gemidos vindo do quarto do Travis. Mano. Não, eu não vou parar de falar desse filme. É meu trabalho. E como uma boa visitante, ela decide espionar pela porta e flagra o Travis tendo coito com uma dama. Primeiro. Eu não sei exatamente o que ela esperava encontrar atrás daquela porta depois de ter escutado gemidos lá. Segundo. Ela fica brava com o Travis por ele estar realizando o coito na casa dele. Tudo bem. Não é coisa mais respeitosa. Oi, eu fantasiei sobre você e você não correspondeu às minhas expectativas. Me passa uma explicação agora. Uma coisa se fazer com visita em casa. Mas ela nem precisava estar ali. Não pode simplesmente tomar banho e voltar pra casa dela. Ainda mais que ela guarda muita grana dentro do colchão dela, igual uma traficante de droga. Ela não deveria cuidar melhor desse dinheiro, não? A companhia do Travis sai do quarto e ela deixa anotado num papel o número do celular dela. Pra Hebe entregar pro Travis depois. Mas o Travis joga o papel fora. E a minha dúvida é a seguinte. Como que essa mulher não tem o contato do Travis ainda? Como que ele... É, se ela já tá na casa dele. Eles combinaram essa transa por carta? Ou ela simplesmente foi pra casa de um cara que ela acabou de conhecer na rua? É, ela foi pra casa de alguém que ela acabou de conhecer na rua. Mas o Travis mostra pra Hebe que não há motivos... Se fosse pela Hebe, ela teria feito a mesma coisa. ...ficar enojada porque o coito foi completamente consensual. A moça deu consentimento através de um aplicativo de consentimento que eles usaram. O que parece muito bacana à primeira vista. Mas por que caralhos essa menina deu consentimento pra um cara que ela nem tem o número dele? Você não sabe nem se ele deu consentimento com o nome verdadeiro dele? De que que adianta isso? É tipo você dar consentimento pro motorista do Uber fazer drift levando a sua avó no ortopedista. Enfim, depois disso tudo, a Hebe ainda assim dorme na mesma cama que o Travis. Sendo que tem um sofá na sala e que pela terceira vez ela pode simplesmente voltar pra casa dela. A lógica abandonou esse filme, Sérgio. A lógica, o raciocínio, o roteiro... Tudo abandonou esse filme. Você não dorme num colchão d'água, dá pra dormir... A Hebe tá preto por causa de Tinder, mano. Isso é água na sua casa. Porém, de manhã, a Hebe segura com muita força o pênis do Travis. Mesmo ele não tendo consentido nada no aplicativo. Ela já acertou as bolas de um, agarrou o pênis do outro. Essa mulher é uma ameaça ao pênis. E falando nisso, o Bola Muxa convida a Hebe pra sair. Eu não aceitaria. Tudo indica que ele tem fetiche em apanhar nas bolas. Mas a Hebe aceita sair com ele. Afinal, se alguma coisa der errado, é só ela dar um peteleco no saco dele que ele provavelmente vai parar na UTI. E ela vai toda feliz pro encontro, achando que ele tá levando ela pra uma peça de teatro. Só que, na verdade, ele tá levando ela pra mais uma luta clandestina. Que estranhamente acontece num auditório enorme. Um lugar muito chique que jamais iria alugar o local pra um evento clandestino desse. E é claro que a grande luta da noite é com o Travis. Mas antes da pancadaria, o Travis encontra a Hebe e propõe pra ela uma aposta. Caso ele leve um único golpe do adversário dele, ele vai ficar três meses sem realizar o coito. Mas, caso ele vença a luta sem levar um único golpe, a Hebe vai ter que morar com ele por um mês. Essa aposta não faz o menor sentido. Tá bom. A Hebe não tem absolutamente nada a ganhar com isso e muito a perder. Porque se ela ganhar, ele fica sem copular por três meses. E daí? O que ela ganha com isso? E como que ela ia fiscalizar isso? Isso inclui ela, tá? Isso inclui que ele não vai copar com ela. Então, perdeu. Ela ia atacar um frisbee nas bolas dele toda manhã? Ia deletar o aplicativo de consentimento do celular dele? E outra coisa, eu não sei nem porque o Travis tá querendo ir morar com uma mulher que ele conheceu há três dias e agarrou o pinto dele dormindo. Um tem fetiche em apanhar nas bolas e outro em sonambulismo. Enfim, vendo que essa aposta não faz o menor sentido pra ela, a Hebe faz a coisa sensata e aceita! Como que essa vagabunda é a melhor jogadora de pôquer do país? Ela é uma péssima apostadora! Ela é tão ruim apostando que se ela fosse dona da Blaze, ainda assim ela ia conseguir perder dinheiro. Bom, e pra surpresa da garota, o Travis vence a luta sem levar nenhum golpe e fica comemorando então o macaco. Que é a criatura que tem o QI mais próximo do da Hebe. E nossa querida protagonista ainda cumpre com a palavra dela, ela realmente vai morar com o Travis pra mostrar que ela não é nenhuma covarde, apenas uma grande idiota. Mas falando sério agora, provavelmente nada ruim vai acontecer porque ela não deu consentimento no aplicativo. Enfim, depois de se mudar pro quarto do Travis, aos poucos a Hebe começa a se entender melhor com o rapaz. Inclusive o Travis leva ela pra conhecer a família dele. Lá eles começam a jogar pôquer e a Hebe passa a rola em todo mundo sem consentimento nenhum no aplicativo. Então eles perguntam onde que ela aprendeu a jogar sim e ela disse que foi em Las Vegas. Daí do nada o pai do Travis começa com um papo muito específico dizendo que ele conheceu um cara em Las Vegas. Que ensinou a filha a jogar pôquer e ela revelou ser um prodígio. E na hora eles concluem que essa garota é a Hebe. É muito bom que só porque eles perderam pra uma garota, eles chegaram à conclusão de que ela só pode ser um prodígio. Quer dizer, de fato ela é um prodígio. Ela confessa que ela realmente é a garota gênio do pôquer e eles ficam felizes da vida por terem sido derrotados por uma celebridade. Mais do que isso, eles ficam aliviados de que eles não perderam pra uma menina normal. Ainda assim eles perderam pra uma garota com queijo. Ela não é exatamente normal. Enfim, os dias se passam rapidamente se aproximando do fim do período de 30 dias da aposta. E eu não sei como a Hebe nesse tempo todo não desistiu da aposta. Ela levou a sério o tempo todo mesmo morando com o Shapley. Que fica assistindo e se emocionando com a afeta. Dividir a cama com o completo desconhecido, tudo bem. O limite é dividir o apartamento com um fã de after. Num dos últimos dias de aposta, as coisas acabam esquentando entre o Travis e a Hebe. E eles se beijam, mas... Lá depois de 30 dias vivendo juntos, aí as coisas esquentaram, pô. A Hebe empurra ele porque ela ainda não quer admitir que ela gosta dele. E porque eles não deram consentimento nenhum ainda no app. Lembrem-se muito bem disso, jovens. De dar consentimento. Beijar já é sexo. Preliminar é dar consentimento no app. Enquanto ela se recompõe no banheiro, o Travis nota no computador dela a chegada de uma mensagem de um tal de Mick. Dizendo que ama a Hebe e que está com saudade dela. E achando que ela tem namorado, o Travis vai embora do próprio dormitório dele. E só aparece no dia seguinte muito bêbado com um gato que ele claramente sequestrou. Ele explica que viu a mensagem do tal de Mick. E a Hebe explica que Mick é o pai dela. Mas ela não negou que ele não é namorado dela. E ela fica furiosa com o Travis por ele ter mexido nas coisas dela e ter ido embora sem perguntar nada pra ela. Sendo que ela também foi xeretar no quarto dele quando ela escutou o gemido vindo de lá. Mais tarde, a Hebe ganha uma festa surpresa de aniversário organizada pelo próprio Travis. Ela enche muito a cara e briga muito com o Travis ainda chateada que ele mexeu nas coisas dela. Mas eles fazem as pazes, se beijam e a Hebe vomita na cara dele. No dia seguinte... Meu Deus do céu, cara. Que porcaria de filme é esse, meu Deus? Ele faz uma massagem sensual no pé dela numa cena que eu não precisava ver. O que a gente precisava ver era eles dando consentimento pelo Hebe. Porque logo em seguida eles realizam um coito. Que aliás dura o dia inteiro. Na cena seguinte já tá de noite e eles ainda tão na cama. No dia seguinte, a caminho da faculdade... O cara é uma máquina, bicho. A Hebe é abordada por um homem misterioso. Dizendo que ela precisa ir junto com ele porque o pai dela fez uma dívida. Sem muita escolha, ela entra no carro desse completo desconhecido. Afinal, nada de ruim pode acontecer se ela não der consentimento pelo Hebe. Chegando em Las Vegas, ela descobre que o pai dela pegou 100 mil dólares com a giota. Apostou tudo na Blaze e perdeu tudo. Pelo visto, o pai é tão ruim apostando quanto a filha. Mas agora cabe a ela devolver todo esse dinheiro até o final do dia. Ou eles vão quebrar as pernas do pai dela. O que parece uma ótima opção, sinceramente. O homem tá ótimo. Porra, é sério que trouxeram ela até Las Vegas só pra falar isso? Ela nem gosta do pai dela, ela tava fugindo dele. Quebrar as pernas dele seria um favor que estariam fazendo pra ela. Capaz dela ajudar ainda. Mas não, ela decide conseguir esses 100 mil. É claro que com as habilidades dela no pôquer e com seu instinto infalível em apostas. Que aliás falham miseravelmente na aposta com o Travis. Não seria um problema pra ela arranjar esses 100 mil. Mas ela ainda não tem a idade legal pra apostar. Aposta na internet, então? Enfim, isso torna as coisas mais difíceis. Porque se ela for pega, ela pode ser expulsa da faculdade. Acho que frequentar lutas clandestinas também pode causar a sua expulsão na faculdade, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, ela se arruma e se senta numa mesa para jogar pôquer. Fingindo estar embriagada e não ter conhecimento nenhum sobre o jogo. E sabe-se lá por que os rapazes que estão nessa mesa não querem deixar a Hebe jogar lá? Se uma pessoa bêbada, que claramente não sabe o que tá fazendo, quer apostar dinheiro com você... Por que você não iria deixar? É dinheiro fácil. Enfim, com muita facilidade a Hebe consegue... Mas não é. Eles sabem que é bait. Eles já sabem qual que é ser jogado. Ela tem que arrecadar o valor de 100 mil dólares, mas quando ela está saindo do local com as fichas, ela é parada por um ex-colega dela. Que a reconhece e pede educadamente para ela entregar as fichas. Porque ele não quer que ela seja presa. X9 do caralho. Então ela liga para o pai dela pedindo para que ele fuja da cidade enquanto ele ainda tem as pernas. Mas peraí! Você tá me dizendo que fugir sempre foi uma opção e esse idiota não fugiu? Eu mesmo quebrava as pernas desse vagabundo, me envolveu nisso por quê? Ela volta para dar a má notícia para o mafioso. Ele não fica nem um pouco feliz, mas ele diz que ela pode trabalhar para ele, para ela pagar essa dívida. E quando ele está prestes a convencê-la, o Travis entra na sala socando todo mundo. E eu gosto muito que esse agiota cheio da grana não tem um segurança armado. Não tem uma arma. Um mafioso não tem uma arma. Um deles inclusive simplesmente tira a camisa e sai dando o soquinho. E ainda apanha para o Travis. E deixa eu falar, o Travis encontrou a Abby porque por algum motivo a América consegue rastrear o celular dela. Sim, o nome da menina é América e ela consegue rastrear pessoas. Isso é uma crítica ao governo norte-americano? Depois de bater em todo mundo, eles voltam para o hotel onde a Abby está hospedada. E ela fica brava com o Travis que saiu batendo. Não, tá, isso não ajudou não, eu ainda estou confuso. Toma mais umas 5. Batendo em geral porque ela estava tentando resolver. E vou com moderação. Ver as coisas pacificamente. Mas agora que ela sabe que os seguranças desse cara são os lixos, ela deveria saber que a violência é a melhor resposta. De qualquer forma, eles realizam um coito quebrando tudo no hotel. Novamente sem nenhum tipo de consentimento pelo app. E no dia seguinte, o Travis tem a ideia de se inscrever para um torneio de luta para tentar conseguir os 100 mil que a Abby precisa. Só que ele sai do hotel sem avisar nada. Depois que a Abby acorda e descobre o que o Travis pretende fazer, ela vai atrás do rapaz. E no caminho, ela escuta o pai dela conversando com o ex-colega dela. Aquele que pegou as fichas dela no cassino. E aparentemente o pai dela armou para cima dela. Ele está junto com a Agiota esse tempo todo. Ele praticamente vendeu a Abby para o Agiota porque o Agiota queria que a Abby trabalhasse para ele. Ele roubou os 100 mil dólares que ela conseguiu e ele nunca teve dívida nenhuma. O erro dela foi não ter deixado quebrar as pernas dele. Ela sai correndo atrás do Travis para tentar avisar ele que ele não precisa mais lutar. Só que é um pouco tarde demais porque a luta já começou e o Travis está apanhando muito. Afinal, do outro lado, o cara é gigante e ele está batendo no Travis com uma corrente. E essa foi a primeira vez que alguém realmente entendeu o significado de luta clandestina nesse filme. Enquanto o Travis está se aproveitando da ausência de regras para poder lutar usando calça jeans, o Chernobyl está usando a porra de uma corrente. Sim, o nome do lutador é Chernobyl, em homenagem a esse roteiro. Por sorte, um incêndio começa a se alastrar no lugar e a luta é interrompida. Incêndio, 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 mano. Incêndio, mano. Incêndio, mano. Incêndio, mano. Incêndio, mano. Os roteiristas foram pagos com bananas. Os dois fogem de lá e a Abby agora tem 100 mil dólares que ela não precisa mais entregar para o agiota. Sem contar que ela também roubou o carro do ex-colega dela. E assim que termina Belo Desastre. Como vocês podem ver, a moral desse filme é que vale a pena sim apostar. Eu mesmo estou indo gastar todo o dinheiro da aposentadoria dos meus avós na Blaze. Tchau, tchau. Belo Desastre. Que filme horroroso, mano. Que troço horroroso, mano.